Estes primeiros quase três minutos do tempo, ainda é muito cedo esta segunda metade. Na verdade, já não fez-se fora há cinco jogos na UEFA Atleti. Uma vitória fora na época passada. Segunda ronda, 3 a 0, diante do Victoria Pozhan. O Inter a confirmar a melhor entrada neste segundo tempo. Sim, acima de tudo esta facilidade da equipa encarnada, porque a nível defensivo há aqui dois momentos em que os jogadores do Inter podem finalizar. Primeiro o Sá, ali ao primeiro posto, e depois o Daniel Aquieto, que aparece em posição privilegiada para finalizar. Mas aqui há alguma passividade defensiva da equipa encarnada. Claro, a equipa do Inter a beneficiar para fazer o gol. Enfim. Só livre para a formação encarnada. Diogo Priost e também Rafael Luís próximos da bola. A barreira do Inter aparentemente com apenas uma unidade. É Daniel Aquieto. Levanta a equipa encarnada e marca! O Benfica resposta nos momentos. E a resposta imediata do Benfica, livre e direto, de Priost para o Tchiu do Nuno Félix. 1 a 1 no marcador. O gesto técnico do Nuno Félix é perfeito. E esta era a melhor resposta que o Benfica poderia dar, através de bola parada, o golo do empate. Mas muita atenção a este gesto técnico do Nuno Félix. É totalmente intencional. Aqui vemos. Muita qualidade no momento de pentear a bola. E a gente que se bagotea a gente que atrevia saudável. O Beto, quem pide a raiz ainda não se carappe e vai esclare-se não. Essa é uma mistura que a gente kana na mostra outrosュelos. E aí, meu cuidar, vai dishonelo.